37, quase 38 minutos ao primeiro tempo, placar de 0 a 0, tem pênalti o Inter na Nelquímica Arena. E Denilson pegou a bola, ele é bom o batedor, mas o Castro também é um paredão. Demora-se bastante a arbitragem pra autorizar, porque estão revendo o lance. Mas acho que ele vai manter, hein? Tá levando a pito a boca, o Fagner chega a bater um papo ali. Quanto tempo já foi? Pelo menos uns dois minutos, né Maurício? Ah, por aí. Eu chuto uns dois minutos também. E a gente aqui no primeiro lance, a gente já conseguiu rever que tava de fato impedido, né? É, o time do Inter não aguado, fala Codinho. Não, você falou primeiro, né Napo? O Maurício chamou atenção também, eu também vi. A TV mostrou uma vez só, não mostrou mais, né? Mas pra gente aqui foi muito claro o impedimento. Agora, daqui a pouco só se tem uma imagem que mostra. Apitou, tá fazendo um gesto, vamos ver se ele vai manter a cobrança de pênalti, expectativa em todo o Brasil. Torcedor corintiano fazendo o Figa, o do Inter também, mas por motivos diferentes. Torcedor do Corinthians na expectativa da anulação desse pênalti. O do Colorado pela batida do Edenilson. Pênalti mantido, hein? Marcelo de Lima Henrique tá ali, apitou. Edenilson já tá autorizado, demora-se um pouquinho, um passo pra trás, dois, três. Concentrado ele contra Cássio, Cássio de um lado, Edenilson do outro. Já foi autorizado, demorou Edenilson pra fazer a cobrança. 39 minutos, é duelo, Edenilson partiu ele contra Cássio. Autorizado, bateu pro gol! Gol! Do Internacional! Edenilson com a classe de sempre! Cássio até acertou o canto, esticou a mão, quase tocou na bola, mas o quase não conta. E Edenilson balança a rede da Anel, que me carena. Coloca o Colorado na frente, Edenilson de pênalti, zero Corinthians. Um para o Internacional, Maurício Ferreira. E que frieza do atacante, do volante, na verdade, mas o artilheiro do Internacional no Campeonato Brasileiro. Quinto gol do Edenilson. Ele foi pra bola ali, sem pressa nenhuma, com tranquilidade, praticamente caminhando. E com a perna à direita, bateu bem. Colocado, Cássio ainda acertou o canto. Um leve toque na bola, mas não o suficiente pra fazer a defesa e impedir o gol do Internacional, que tá na frente na Neokímica Arena, vence por 1x0 o Colorado.